Pessoas alegres dançam e cantam em frente a casas, calçadas, bares e botecos. O samba chegou e toda vez que chega, o Rio de Janeiro agita. No ritmo do cavaquinho e do pandeiro, os cariocas dançam, se alegram e choram. Essa é a arte de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres nasceu em Rio de Janeiro em 23 de setembro de 1898. Seus pais eram Celestina Gonçalves Martins e Eduardo Alexandre dos Prazeres. Eduardo era marceneiro e clarinetista da banda nacional e isso influenciou o pequeno Heitor desde cedo. Heitor dos Prazeres vai se desenvolver artisticamente em duas grandes vias, uma musical e outra visual. Infelizmente, o seu pai faleceu quando ele tinha apenas sete anos e ele teve de se virar com a sua mãe, que era costureira. Porém, haviam pessoas que o ajudariam a passar pelos perrengues e a seguir em frente, como seu tio Hilário Jovino. Ele dá ao garoto um cavaquinho e ele começa a aprender música e alguns estilos musicais, como choro. Com a ajuda da mãe e muito esforço, conseguiu ir para uma escola técnica, onde faz o primário e aprende a profissão de marceneiro. Foi fazendo bicos como marceneiro, engraxate e jornaleiro que conseguia ajudar a sua mãe. Paralelamente, ele conheceu o compositor e pianista Sinho, que o introduziu em um pequeno grupo de outros músicos e compositores como Donga e Pixinguinha. Heitor continuou a crescer no meio musical carioca e a década de 20 foi o seu auge no mundo do samba, pois foi tocar até em rádio e era chamado carinhosamente de Mano Heitor do Estácio, ficando conhecido em foliões e festas. Mas com a fama também vieram as polêmicas, já tendo sido acusado de roubar alguns sambas, inclusive do Antônio Rufino. E também acusou seu próprio parceiro Sinho de ter roubado partes dos seus sambas. Mas águas passadas não movem moinhos, e Heitor seguiu compondo e cantando. Em toda a sua carreira na música, compôs cerca de 300 composições, dentre choros, macumbas e baiões. Em 1930, ele criou um coro feminino para acompanhá-lo em algumas apresentações. E no ano seguinte, ele se casa com Dona Glória, com quem tem três filhas. Infelizmente, pouco tempo depois ela morre. E após a sua morte, ele passa a se dedicar à pintura em 1937. O Heitor também tinha cumprido um papel fundamental nas escolas de samba. Mas, como o foco aqui é na sua arte, não falaremos mais do seu passado musical. De meados de 1930 até os seus dias finais, Heitor dos Prazeres se dedicou à pintura, apesar de se apresentar musicalmente em algumas ocasiões. Ele pintava o que ele vivia e o que o seu povo vivia. Ao seu povo sofrido, como ele disse em um documentário de 1965, ele tentava dar os prazeres, como tem no seu nome, através da música e da pintura. Todos sabemos que a favela no Rio, dessa época, era um local muito pobre e seus habitantes sofreram de diversas formas, inclusive com o preconceito. Mas, nos quadros de Heitor, essas pessoas dançam e estão alegres. As crianças correm e brincam. As mulatas agitam seus vestidos com o ritmo da dança e os moços de paletó e chapéu afinam seus cavaquinhos em rodas de samba e bailes de carnaval. Não que ele estivesse negando o sofrimento dessas pessoas. Pelo contrário, ele estava dando um alívio a elas. Usava poucos materiais na composição das suas obras, como pincéis de tamanhos variados e tinta a óleo. Mas, com pouco, ele fazia muita coisa. Suas pinturas são vivas, bonitas e simples. Seus personagens têm um estilo padronizado. Os homens e mulheres têm mãos e pés pequenos e inclinam as suas cabeças quando dançam. Heitor dos Prazeres nunca recebeu aulas de pintura e desenvolveu seu estilo e técnicas sozinho, sendo categorizado como artista naif. Na década de 40 e 50, ele expõe em bienais, ganha prêmios e notoriedade, mas esboçou cada vez mais tristeza na medida em que ficava famoso. Não pela fama em si, mas por agora ter de pintar o que ele não gostava, mas sim o que as pessoas queriam, como ele mesmo fala no documentário citado e que vai estar na descrição desse vídeo. Heitor dos Prazeres morreu em 1965, no Rio de Janeiro. Foi um compositor, músico, cantor e pintor. Durante a sua vida, se tornou uma importante figura no samba e na pintura. Vá em paz, meu querido Mano Heitor. Mas nós não nos esqueceremos do teu samba nem da tua história. Bem, pessoal, é isso. Se ficou curioso ou interessada nas obras e na história do nosso querido Mano Heitor dos Prazeres, fontes na descrição do vídeo, assim como um documentário sobre ele, narrado pelo próprio, aqui mesmo no YouTube, é bem legal. No próximo episódio, nós teremos Maria Auxiliadora, não perca. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comenta e a tua sugestão para os próximos episódios. E se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar com R$10,00 lá no nosso Apoia-se. Você vai ganhar um livrinho de receitas ilustrado por mim. E se você apoiar com R$20,00, você vai ganhar o livrinho mais papéis de parede feitos por mim também, ilustrados por mim digitalmente, para o seu computador e para o seu celular. Dá uma passadinha lá, mas só se você tiver interesse. Mesmo assim, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e não deixe o samba morrer. Fui!